Bom pessoal, eu peguei e coloquei a ração que nós fizemos ontem à noite, aí coloquei no coxo aqui agora de manhã e aí as galinhas estão comendo a ração aqui, são galinhas caipiras aí, a gente faz uma mistura de raças, igual o galo ali é comprado, que é uma raça misturada, a gente fala caipirão né, e as galinhas tem algumas que são compradas também, essas galinhas maiores, igual essa marrom que está em foco aqui é comprada, aquela toda cinza ali também, e essas outras menores aí, já tem algumas que são filhas dela, as galinhas mestiças aí para não ficar muito índia né, não ficar a galinha muito fraca, porque de vez em quando a gente solta elas aqui também, mas elas estão ficando mais represas, tem aparecido uns cachorros aqui, estava comendo as galinhas, então a gente tem uma horta ali, a gente coloca folha verde para elas aqui todo dia, e a base é essa aí, a ração né, o coxo aqui de, tem uma reposição aqui também, que essa franguinha amarela aí também foi comprada, e os outros são daqui mesmo, aqui está misturado, do outro lado do lado tem mais fêmea, nós só colocamos aí, colocamos em dezembro, saiu em janeiro né, aí os franguinhos, os franguinhos aí, fica bem bacana aí, normalmente começa a botar aí com seis meses aí, tratando com ração, aí meu pai joga um milho aqui também, joga casca aí de legumes, então o objetivo era esse aí, pegar e mostrar é, é simples né, fazer a ração aí, e fica uma ração bem boa aí, quando você coloca o concentrado aí, as galinhas agradecem muito aí, galinha caipira, não, a postura não é igual né, quando você coloca aí uma, uma, uma ródia, é isabral né, mas, vale a pena aí, você tem um ovo caipira aí, e aproveitar aí também é, casca de legumes né, é, folhas aí de couve, que passam da hora aí né, normalmente sobra, aí você utiliza aí e fica bem bacana aí. Então, na continuidade da receita, nós estamos usando dois sacos de farcálcio, vão corresponder aí a dois quilos né, um saco de concentrado de postura, de 40 quilos, dois sacos de fubá médio, corresponde a 80 quilos, um saco de canje de cão, do canje de cão a galinha gosta de catar aí né, o milho picado, e a soma de quilos aí, corresponde a 162 quilos. Aí vai aparecer na sequência aí, o, a quantidade de quilos e os valores, e no final vai aparecer o resumo, mas o total, será, 162 quilos né, e custa, custa, custa 383 reais hoje aí, quando a gente divide dá 2,36 aí, por quilo, é um valor razoável aí, levando em consideração hoje o preço do, do tal milho né, e do fubá, é um preço razoável aí, por quilo de ração boa. E isso vai durar aí, a gente tem mais ou menos aí umas 40 galinhas, computando aí as galinhas que estão em postura aí, mais algumas frangas em formação, dá para elas comer aí por uns, por uns 30 dias aí.